Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um contato com vocês para informar que o nosso curso sobre saúde da mulher da infância ao climatério terá início em março de 2020. Os senhores lembram que o principal foco do nosso curso é uma atualização dos temas mais prevalentes referentes à assistência da saúde à mulher, desde a fase de recém-nascido, passando pela infância, adolescência e até o climatério. O nosso formato será por meio de aulas, discussões e fóruns e sempre ao final dos mesmos nós faremos um resumo das recomendações para os profissionais de saúde e para o público leigo. Entre as várias disciplinas que nós vamos abordar neste curso, uma delas eu vou fazer algumas considerações hoje. Se refere ao papel da mulher como cuidadora da saúde da família dentro das suas casas. Nós vamos abordar temas relacionados aos filhos que estão em processo de crescimento, que têm contato com drogas, que têm dependência com jogos eletrônicos, que não fazem atividade física. Vamos abordar aspectos dos pais que estão envelhecendo e o impacto dos distúrbios da cognição. Vamos abordar aspectos dos maridos que são resistentes à procura de um rastreamento do câncer de próstata. E por fim, vamos abordar sobre os principais acidentes domésticos, como por exemplo, o que se fazer diante de um engasgo de um filho, uma queda. Tudo isso o nosso curso trará em discussões com os senhores. Aguardamos as suas inscrições até março de 2020.